Não posso dar impossibilidade Não posso dar querer Pá-u-ra-ni-me-te-de-ré Pá-u-ra-ni-me-e De tudo que eu pego De tudo que eu pego E puder sentire I fiori trama sotto E i cegni do outro cegno De tudo que eu pego E puder sentire Me sonho e fiori trama De tudo que eu pego De tudo que eu pego E puder sentire Me sonho e fiori trama sotto E i cegni do outro cegno De tudo que eu pego E puder sentire Me sonho e fiori trama De tudo que eu pego De tudo que eu pego De tudo que eu pec beschitter Eu me relevo Amém.